Estou aqui na revisão do Enem em Picos com o aluno Marcos Jovem, de uma escola de Tainópolis. A gente quer saber, Marcos, qual é o seu feedback para esse aluno do Enem? Olha, essa aula para mim está sendo muito boa. Estou vendo que é muito interessante. Além de ser um aprendizado muito alto, ela também é extrovertida. Ou seja, é uma aula que dá vontade de assistir ela, dá vontade de aprender. E eu quero ter mais aulas como essa, porque eu gostei muito. Certo, muito obrigado. Marcos, qual a área que você almeja nesse Enem? Olha, eu tenho muita vontade de administrar empresas. É uma profissão que eu gosto muito, que eu acho que eu me identifico com ela. Certo, muito obrigado.